Alô, Libre! Alô, Enchada, Sonsuneira! Vamos aí! Arrepia, Sonsu! Hermano, alguma vez Quise ser saber Em outro lado ou em outro lado Nas mãos que eu fui só de valor Que não sempre esquivem igualdade Porque emocionante Ilusiones com as glórias Porque a história já se contou Não há sabor em la vitória Donde o castigo é o ganador A leção aprendi desde criança O jovem é cada vez o mesmo Mas não se manda em destino Arrepia por ojo, diente por diente Será isso o que merece a nossa gente Essa falsa humanidade Que destruiu tantas culturas Não pode destruir Nuestra timura Por ojo, diente por diente Será isso o que merece a nossa gente Essa falsa humanidade Que destruiu tantas culturas Não pode destruir Nuestra timura Por que? Porque dos pesos Têm duas medidas Só para mantermos privilégios E num tiro de cartas marcadas É muito para poucos Pouco para o resto Para dar Uma que mata a hipotresia E enterrar de uma vez a tiranía O sueño se torna realidade E ele é tanto de la enxada Não importa classe ou color Minha igreja é tempo de amor Em luta por a liberdade Suena fuerte facultar Suena fuerte facultar Al pueblo toda devoción Justicia Justicia é nosso direito Sun Sun será sempre campeão Suena fuerte facultar Al pueblo toda devoción Justicia Justicia é nosso direito Sun Sun será sempre campeão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Alguma vez É preciso saber Meu irmão Sun Sun As manos Que é um juízo Que falou Inocentes que vem igual Que emocione Os senhores Com as mãos Com as mãos Com as mãos E assim contou Mais sabor Em la vitória Donde o castigo É vergar Eu nunca falava nem de salvo. Eu não aprendi desde Nino. Eu não vejo cada vez o mesmo, mas nada manda ele o destino. Ojo por ojo, diente por diente, será isso o que merece nossa gente? Essa transhumanidade que reduz o tantas culturas não pode destruir nossa temora. Ojo por ojo, diente por diente, será isso o que merece nossa gente? Essa transhumanidade que reduz o tantas culturas não pode destruir nossa temora. Porque os pesos têm duas medidas só para manter os filhos. E num tiro de cartas marcadas é muito para poucos, ou para as compadras. Nunca que mata a hipotresia, nem terra de uma perda tiranilha. Espeño se torna realidade, que é tanto derrubada. Não importa a classe ou o color, minha igreja é campo de amor. em luta por a liberdade. Suena a porta e faculdade, Ao povo todo a devoção Justiça! Justiça é o nosso direito Sum Sum será sempre campeão Meu presidente, porca essa Nábia! Justiça é o nosso direito Sum Sum será sempre campeão Valeu, valeu, valeu Sum Sum